Meu amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo a essa nossa dica, muito bem-vindo a esse universo da matemática, esse universo maravilhoso. Eu queria falar bem rápido para você sobre a questão dos conjuntos. Tem uma questão clássica das chamadas operações com conjuntos que a gente precisa entender. Bom, eu primeiro vou criar uma seguinte situação. Eu entro numa sala, essa sala tem 50 pessoas com óculos e 30 com relógio. Será que eu posso dizer que essa sala tem no mínimo 80 pessoas? Já que ela tem 50 pessoas com óculos e 30 com relógio, ela tem no mínimo 80 pessoas na sala? Sim ou não? Não. Por quê? Porque quando eu digo que tem 50 pessoas de óculos e 30 de relógio, quem garante que não tem 10 pessoas ali que estão de óculos e relógio? Ou 20? Ou todas as 30 que estão de óculos também estão de relógio? Então, de repente, nós temos aí uma interseção de todos os conjuntos. Então, você tem aí no mínimo 80, em vez de 80, 50 pessoas. Tá bom? Então, vem comigo aqui na tela. Você pode entender assim. Quando eu conto as pessoas de óculos, eu posso estar contando algumas de relógio. Quando eu conto as pessoas de relógio, eu posso estar contando as pessoas de óculos de novo. Então, a interseção, ela acaba sendo contada duas vezes. É por isso que na fórmula você pode dizer assim. O número de pessoas que estão em A ou B é o número de pessoas que estão em A mais o número de pessoas que estão em B menos a interseção. Por quê? Porque a interseção foi contada duas vezes. Agora, claro, se eu estivesse em uma sala, tem 50 alagoanos e 30 baianos. Quem é alagoano não pode ser baiano. Quem é baiano não pode ser alagoano. Então, é o número de A ou B é o número de A mais o número de B fica subentendido que não tem interseção. Legal? Então, vamos fazer um exemplo aqui bem rápido. Em uma fazenda, com N animais, temos 40 desses animais são patos. 70 animais são vacinados. 20 são patos vacinados. 10 animais que não são patos nem são vacinados. Determine quanto é o total de animais da fazenda. Qual é o segredo desse tipo de questão a gente fazendo ela com o diagrama? É começar o preenchimento pela interseção. Eu tenho que começar pela interseção, por quê? Porque quando eu digo que eu tenho 40 patos, eu não posso escrever os 40 em lugar algum aqui. Por quê? Porque ele é o somatório dos patos que não são vacinados mais os patos vacinados. Então, por isso que eu tenho que começar o preenchimento pela interseção. Como agora eu sei que o total de patos são 40 e 20 são vacinados, então tem 20 que não são vacinados. Como eu tenho um total de 70 animais vacinados, sendo 20 patos, sobram 50 animais que são vacinados, mas não são patos. E, como ele disse, para a gente tinham 10 que nem eram patos nem eram vacinados, esses 10 vão ficar fora. Se eu somar todo mundo, eu tenho um total de 100 animais. Legal? Eu podia usar a fórmula? Sim, podia usar a fórmula. Número de patos? 40. Número de animais vacinados? 70. Só que quando eu conto os 40, eu conto os patos vacinados. Quando eu conto os animais vacinados, eu conto os patos vacinados de novo. Por isso que eu tiro 20 que são patos vacinados. Portanto, eu tenho 90 animais que ou são patos ou são vacinados ou ambos. Porém, tem 10 ainda que nem são patos nem são vacinados, somando tudo 100. Eu vou te dizer uma coisa. Eu, particularmente, ainda prefiro fazer desenhando o diagrama. Fica muito mais bacana, muito mais fácil. Mas, para a gente fechar, vem uma questãozinha que é muito importante, que é o contrário. Lembra que eu disse que a gente tem que começar o preenchimento pela interseção? Mas e se ele não me der justamente a interseção? Vem comigo. Em uma fazenda com 100 animais. Temos que, aí ele dá todos os dados, só que ele disse o total de animais, mas não disse justamente o número de patos vacinados, ou seja, a interseção. O que que eu faço? Chamo a interseção de X. São X animais que são patos e vacinados. Como tem 40 patos, 40 menos X são patos que não são vacinados. Como eu tenho 70 animais vacinados, 70 menos X são os animais que são vacinados, mas não são patos. E 10 que não são patos nem vacinados. O que que eu faço agora? Somo todo mundo e igualo a 100. Eu podia, inclusive, pegar o menos X mais X, vai embora. Ou eu podia pegar o pato, que já é 40 todo. 40 mais 70 menos X mais 10 igual a 100. Total X igual a 20. Legal? Vem comigo só pra gente fechar. Mais fácil ainda era resolver essa questão de cabeça. Número de patos, 40. Número de animais vacinados, 70. Animais que nem são patos nem são vacinados, 10. Quando você somar isso tudo, dá 120 animais. Os patos mais os vacinados, mas os que nem são patos nem são vacinados, dá 120. Como é que pode dar 120 se eu disse que a fazenda só tinha 100 animais? É porque esses 20 que excederam ao total são justamente a interseção. Show de bola? Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Até a próxima. Valeu demais!